Biscoitinho de fubá Numa panela ferve o leite, o óleo, o açúcar e o sal Mistura bem e deixa ferver Quando ferver vai adicionar a farinha e misturar bem E o fubá Mistura bem pra ficar assim, soltando da panela Aí você coloca com o fogo desligado os ovos e mistura bem Vai formar uma massa e você vai fazer bolinhas com essa massa Cada bolinha você faz uma cruz assim com a faca Pra ficar nesse formato bonitinho Você vai levar no forno a 200 graus e ossos por 15 minutos Então fica assim Então se você gostou, deixe seu gostei Se inscreva no canal pra mais receitas E um beijo, até a próxima! E um beijo, até a próxima! E um beijo, até a próxima!